Moçambicano, Moçambicana, a pena eu recebi, novo talento, estrela Liliana, é uma moça que tá a vir com tudo, melodia, a voz, a televisão já começou do Rovuma Maputo, boa tarde Moçambique, boa tarde povo maravilhoso do Rovuma Maputo, a pena é pra instalar aquela música doce, percebeu? Percebi. E o que? Yes. E o que? Yes. Então, one, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana. Tá a demorar, é a hora de one, two, three, logo entra. Só Liliana. Tá a perceber aí? One, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Liliana. Há uma coisa aí, não tá a se reforçar. Só Liliana, se quer curtir, vem no Liliana. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder fama. São coisas que chegam a Portugal, Liwanda, Brasil, em Portugal, Turquia, vai perder, vai perder, vai ter fama. Só hoje aqui lhe chama nomes de frente. Amanhã você vai apanhar voo, precisa se reforçar aqui. Ouviu? Ouvi. E o que? Yes. One, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Liliane, se queres coisas boas, vem no Liliane, se queres novidades, vem no Liliane. Então, sabe aí, quando canta, tem que ter uma parte a gingar, só Liliana, a gingar e para outras damas matrigarem. You can? Yes. One, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Liliane, se queres coisas boas. Há uma coisa aí, a voz, tirar fora para todo mundo, vai perder, ter fama, Liwanda, Portugal, Brasil, está se curtir. One, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Liliane, se queres cenas boas, vem no Liliane. Se queres coisa de ouro, vem no Liliane, se queres novidade, vem no Liliane. Liliane, one, two, three, novo talento, let's go. Se queres coisas de ouro, vem no Liliane. Se queres cenas de ouro, chapão de ouro, tudo de ouro, vem no Liliane. Não pode rir, isso é uma coisa que chega a Portugal. Agora, está vendo? Não é você cantar aqui para amanhã vir homens lhe conquistar, não. Trabalho é trabalho, ok? Yes. Ok. Tchau, tchau. Atenção, Drovuma Maputo. Apenas esse vídeo aqui vai com coração, coração, coração de ouro. Feliz aniversário para grande moti Oxomari, um famoso, um senhor espetacular, um senhor milte, um senhor mais chique do mundo. Feliz aniversário para Oxomari, um jovem da cidade de Nampula, um jovem que tem corpo de ouro, um grande senhor batalhador, um grande senhor que consegue cuidar os moçambicanos, moçambicana. Feliz dia de hoje, aniversário para o grande senhor Oxomari, Oxomari, 100 anos na sua vida. Estou a pedir, Deus, um senhor espetacular, um senhor milte, um senhor que é ao mesmo tempo emotivo, que tem sorriso de ouro. Feliz aniversário para hoje. Estou a pedir, Deus, segurar esse senhor. Hoje está a completar aniversário de ouro. Está a completar ano, anos de ouro. 100 anos na sua vida. O grande senhor Oxomari, conhecido de nome Oxomari, aqui na cidade de Nampula, o único senhor que tem altura de ouro, que tem a voz de ouro. Feliz aniversário para ti, o grande senhor Oxomari. Está aqui o teu puto, o teu sobrinho. Mais uma vez, como acabei de consumir coisas boas, por isso essa voz aqui vai para o grande senhor Oxomari. É um senhor que tem corpo de ouro. Feliz aniversário para ti hoje. Está a completar anos de ouro. E não pode perder vida agora. Porque Deus está contigo, o Liluani está contigo, e a sua família é de ouro, a sua esposa é de ouro, mamã é de ouro, os filhos são de ouro. Então, feliz aniversário para o grande senhor que é Oxomari. O meu tio Oxomari, hoje está a completar anos de ouro. Feliz aniversário para ti. Estou a pedir Deus, segurar esse senhor, ajuda os moçambicanos, moçambicanas, é ele. Então, feliz aniversário para ti. Repito novamente, a pena, a voz vai para o grande senhor Oxomari, que tem corpo de ouro, altura de ouro, a voz de ouro, sorriso de ouro. É grande senhor Oxomari. Feliz aniversário para ti. Sem ano a sua vida, Deus está contigo. Muito obrigado, Deus está contigo. Beijo de ouro.